Em mim, tá vindo pra outra. Acerto! Acerto! Acerto, ele mirou a metralhadora e soltou o tiro depois, eu já tava todo cagado. Não tem problema não. Tem um bulldog safado aqui na minha frente que eu peguei na igreja. Eu só tenho que subir aqui. Hum, pega essa. Quer que eu pegue? Ah, ele mandou essa? Ah não, eu vou retrasar ele. R-C-W. O que é esse R-C-W? Deixa eu adivinhar, deve ser brasileiro, né? Ah, pra falar assim, adivinha. É brasileiro. Brasileiro é figura, né, velho? Calma aí que a gente vai dar um jeito. Disso aqui, ó. Ah, mais um avião, cara. Mais um avião. Mano, não dá, velho. Não dá, não dá. Ai, 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 avião na minha 6. Porra, velho. Cadê, velho? Porque um dia aparece essas porra desse avião. Ó, tô com duas bombas de mil libras. Alguém quer marcar algum lugar aí pra eu soltar elas? Agora vocês querem matar, putz. Eu tenho que passar vazado, hein? Não tinha aérea nem lá. Não tinha aérea não. Não é que legal. É, eu acho que tem uma Kugel que deve estar lá. Mas eu vou fazer questão. Esse cara eu vou pegar. Eu tive que jogar fora. Eu pensei que tinha um jato que o primeiro era um Su-11, cara. O problema é que tem uma anti-érea que vai focar em mim, velho. E eu quero matar esse puto desgraçado aqui, ó. Tá no meio da fumaça. As duas estão em mim já. Tá pego, filha. Se ele for pegar avião, eu vou torrindo lá pro spawn dele. São de Kugel agora. Tem um target aqui mesmo, né? Nem me viu me chegando. Não, é um tag não. Não, é um tag tag. Não, é um tag tag. O cara fica esperando, velho. Eu, de T, vou ver que tem cinco, falando que eu não tenho. É boa, velho. Boa, ricochete. Tô achando. Vira, velho. Porra, eu tava 85 graus ali pro cara, o cara tá reclamando. A base deles, velho. A base deles, velho.